Quero ouvir, quero ouvir vocês Oh, 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 Chibaleiro Oh, 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 Chibaleiro Olha, solta, olha, solta! Oh, 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 Chibaleiro Oh, 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 Chibaleiro Chibaleiro Titala, 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 Titala. Jamais dos afetos, batidas, multiplicação. No legamento acessar, Pisa-pisa, Toto-te-pe-lão. Eu sou pedido de rumo esperando o sinal Viva tuca Rapaziada, vai cantar no sorra frio Quando vem te falar, te bala nos torres solares Rapaziada, vai cantar no sorra frio Quando vem te falar, te bala nos torres solares Rapaziada, vai cantar no sorra frio Rapaziada, vai cantar no sorra frio